Olá, bom dia! Estamos aqui em Bilbao, onde temos seis concertos para fazer, depois de um grande festival para celebrar os 20 anos dos concertos para bebês. Quando nos perguntam o que é que aconteceu nestes 20 anos, há muitos bebês que hoje são músicos, ou o que é que mudou? Talvez o que mais aconteceu nestes 20 anos foi termos hoje na Europa um programa que faz música para crianças e para crianças muito pequenas, que são os bebês, não olhando para elas como um público de amanhã, mas olhando para elas como um público de hoje, aqui e agora. Ou seja, os concertos para bebês talvez tivessem tido um papel em ajudar os serviços pedagógicos ou os serviços educativos a não pensar no bebê como alguém que precisa de ser ensinado, mas verdadeiramente olhar para estas pessoas pequeninas como pessoas totais que também são. Esse será, seguramente, o maior legado que os 20 anos terão feito. Depois, é verdade que 20 anos de concertos ajudaram a transformar o paradigma da música familiar. Muitas das famílias que vêm com os concertos para bebês, com os seus bebês, mudaram os seus hábitos de fruição e de escuta musical. Hoje, chegam-nos muitos ecos, diariamente, de muitas famílias que passaram a consumir outro tipo de música, passaram a ir muito mais a concertos e, acima de tudo, passaram a respeitar muito mais os seus bebês por aquilo que observam neles, de tanta concentração e de tanto interesse, eles manifestaram ao longo de, muitas vezes, 5 anos de bebê-nais e as famílias vão de 5 anos a concertos. Mas estamos aqui com algumas pessoas que nos podem falar também destes 20 anos de concertos, numa outra perspectiva. O Paulo, o Paulo não começou como bebê nos concertos, mas, na verdade, começou no projeto Ver-se das Artes, que ainda é anterior aos concertos para a vez. O que é que são 20 anos de concertos? Para além de comer muito... Comer muito. Viagens incríveis com pessoas incríveis. Viagens incríveis com pessoas incríveis, que não somos lá os estrenamentos. Um dos decanos dos concertos, Pedro, 20 anos. Muita emoção. Muita emoção. E aqui está o José, José, 20 anos de concertos. Mudanças de visual. Mudanças de visual, vejam bem a velhice. Olhem, por falar em mudanças de visual, 20 anos de concertos. Isabelinha. O que é que são 20 anos? São 20 anos de muita experiência, de muita arte, aquela que nós tantos amamos e que oferecemos aos meninos. É uma beleza. Cristiana. É um prazer. Cada vez mais inspirados pelo Ubuntu e cada vez mais ligados ao Bluetooth. Ao Bluetooth. Entre nós e o Ubuntu. Temos aqui agora dois solistas convidados. Não são músicos? São. Francisco. Henrique, 20 anos de concertos. Para quem está pela primeira vez a fazer um concerto. Nós só viemos aqui para dançar. Para dançar? Não. Para dançar com. Mas para dançar com. Venham cá, venham cá! Venham cá!